As audiências de custódia são as audiências de apresentação do preso ao juiz. Elas se dão num curto espaço de tempo depois da prisão. Em regra 24, 48 horas depois da prisão, ele é levado perante um juiz, na presença do seu advogado e do promotor, para avaliar como é que essa prisão se deu. Se essa prisão foi legal, e o juiz também vai avaliar se essa prisão é necessária. Permite também avaliar o trabalho da própria polícia, verificar se essa prisão se deu sem tortura, sem grave ameaça.